Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Tudo que foge do padrão urbanístico de uma paisagem pode ser considerado poluição visual. Em grandes cidades, é muito comum encontrar faixas, cartazes, placas, outdoors, frontlights. Em alguns casos, isso provoca transtornos, principalmente os motoristas, que têm a atenção voltada para o anúncio e não para o trânsito. A produção descontrolada desse tipo de propaganda também contribui para a sujeira nas cidades e para aumentar o estresse das pessoas. Algumas atuações humanas não estão necessariamente ligadas à publicidade, também podem ser consideradas como poluição visual, tais como grafite, as pichações, fios de eletricidade e telefônicos, as edificações com falta de manutenção, o lixo exposto não orgânico, dentre outros resíduos urbanos. Para falar sobre a questão da poluição visual e os principais problemas que ela pode causar ao meio ambiente e às pessoas, eu recebo aqui no estúdio o procurador de Justiça de São Paulo e professor universitário, Lino Gentil. Também vamos conversar com o mestre em saúde ambiental e professor, Bernardo Verano. Antes de dar início ao debate, vamos conhecer um pouco mais sobre a poluição visual no Brasil. São tantas informações ao mesmo tempo, anúncios, lembretes, ofertas. Elas são atrativas, coloridas e ficam espalhadas em vários pontos. Placas, faixas, cartazes publicitários, alt-dóis. É, isso tudo é chamado de poluição visual. Ela é mais comum nos centros urbanos, mas em pequenas cidades, os espaços também são usados com esse excesso de comunicação visual. Muitas vezes, as áreas verdes e a arquitetura das cidades ficam prejudicadas. A cidade fica bastante poluída visualmente, atrapalha na visualização de faixa, de pedestre, na atenção no trânsito. O excesso de propaganda, de outdoor, até painéis eletrônicos enormes estão colocando aí, entendeu? Realmente, o excesso é muito perigoso, né? A gente fica percebendo o que está escrito, a cara errando o caminho, batendo nas pessoas. Eu acho que põe muito. Em São Paulo, uma lei municipal foi criada em 2007 para tornar a cidade mais bonita e livre de publicidades indesejadas. A chamada Lei Cidade Limpa proibiu anúncios em prédios públicos e particulares. No Distrito Federal, desde 2002, um plano diretor de publicidade regula o setor. Há quatro anos, um decreto com as normas de como devem ser feitos os anúncios publicitários das ruas foi sancionado. O governo criou ainda uma secretaria especialmente responsável por esta fiscalização. Devia ser bem menos, né? E ter os lugares apropriados, porque eles colocam em tudo quanto é lugar, isso suja muito a cidade. Acaba até dando um visual de feio na cidade, né? Porque não tem necessidade de tanto, igual esses altidores aí, está espalhado para tudo quanto é lado aí. Mas essa comunicação visual não incomoda todo mundo. Para esta urbanista, professora da Universidade de Brasília, as faixas ou pequenas placas não atrapalham a paisagem das cidades. Faixa de tecido, um pedacinho de pano esticado em dois pauzinhos, certo? Que está lá dizendo, lava-se o sofá e dá o telefone da pessoa. Chamar isso de poluição visual é um pouco forte. A urbanista acha que os anúncios maiores que ficam em altidores urbanos é que podem disputar a atenção das pessoas nas ruas. O que é grave, a meu ver, são esses grandes aparelhos de propaganda, esses altidores imensos, esses frontlines que são chamados, e que ficam em tudo quanto é estrada, em tudo quanto é lugar. Esses são extremamente perigosos, inclusive, porque eles distraem o motorista. Bernardo, a paisagem urbana, ela integra esse conceito de meio ambiente? Integra sim. A gente pode entender como meio ambiente tudo que cerca o homem, os seres vivos em geral. Então, a gente considera meio ambiente o local onde o ser vivo está inserido. No caso do homem urbano, é a paisagem urbana, que a gente vai considerar como sendo o meio ambiente. Plínio, poluição visual é crime? Embora não exista, no meio jurídico, uma cultura, no sentido de ver crime na poluição visual, existe na legislação uma abertura para que se considere crime esse tipo de dano. A lei dos crimes ambientais, no artigo 54, fala do crime de causar poluição com a possibilidade de dano à saúde. Ora, o excesso de propaganda nas ruas, o excesso de estruturas visíveis, seja um propaganda ou não, fios, por exemplo, aquelas placas, aquelas faixas, tudo isso causa um cansaço, causa um estresse. Eu estava ouvindo a professora mencionar a pouca importância que ela vê na faixinha, dizendo, lava-se sofá espetado em duas hastes. Mas você imagina um espaço em que haja aí 567 dessas faixinhas espalhadas. A gente é convidado a ler tudo. Eu sou um leitor, eu acho que a maioria sim, eu sou um leitor compulsivo daquilo que eu vejo em volta. É verdade. Eu fico lembrando... Você se sente obrigado a ler. Obrigado a ler. Aquilo pede para ser visto. Chega uma hora que você está aqui no cansa, está esgotado. Eu me lembro que eu vim agora aqui para o programa, passando aqui na Esplanada dos Ministérios, que coisa bonita, aquele espaço limpo, aberto, né? Aquilo não te convida a raciocinar, a pensar, a pensar em comprar alguma coisa. Aquilo te dá uma paz. Essa noção tem a ver com a qualidade de vida garantida de todo cidadão, até pela própria Constituição. Só que as pessoas não estão habituadas a identificar, na paisagem urbana harmônica, um elemento da sua qualidade de vida. Quando se fala em meio ambiente, todo mundo pensa na flora, na fauna, no riozinho passando, nas árvores verdes, né? Não se pensa nesse meio ambiente, que é o meio ambiente artificial, que está no espaço urbano e que está altamente violentado. Bernardo, o Plínio tocou num ponto muito interessante. Ele falou sobre esses fios que ficam expostos nas ruas. Para muita gente, a poluição visual, são só as placas, os outdoors, mas o lixo, os fios, também poluem o meio ambiente, não é? Também poluem. A grande noção de poluição visual que o pessoal, o cidadão carrega, realmente está relacionado com propaganda. Agora, tudo que altera o estado inicial, a paisagem inicial do meio ambiente, pode ser considerado como poluição. Uma grande agregação de fios, de lixo e de propaganda, tudo isso associado, altera demais o estado de saúde e de percepção do próprio cidadão. Então, por exemplo, os fios. Os fios, quando eu tenho muitos fios colocados, ele altera a parte visual, altera o bem-estar visual da pessoa. Tanto é que estávamos discutindo antes aqui a possibilidade de se colocar esses fios subterrâneos. O que nós podemos fazer para gerar uma política pública que incentive colocar esses fios em caminhos subterrâneos? Para isso tudo diminuir a poluição visual e melhorar aquilo que foi citado aqui, a qualidade de vida. Porque o grande foco de se trabalhar com a ideia de poluição, em modo geral, principalmente a visual, é trabalhar com a ação preventiva. Hoje a gente está trabalhando com a ação corretiva. A gente está corrigindo os erros da nossa expansão urbana e com isso da poluição visual também. E mais do que causar problemas psicológicos mesmo, mais do que deixar as pessoas estressadas, essa poluição visual pode provocar acidentes. Porque você deixa de olhar para o trânsito para ler o que está escrito na placa, não é? Aí é uma questão interessante. Realmente ela tem esse efeito. Só que muitas vezes, quem polui é a própria autoridade de trânsito, que coloca na sua frente, no excesso de placa, você não sabe para onde olhar. Então também é culpada a autoridade nesse ponto. Agora, quando a gente fala na possibilidade do acidente de trânsito por conta do excesso de apelos visuais, nós estamos falando de uma consequência desse excesso, dessa poluição. Mas a meu ver, a consequência pior é aquela que é pouco percebida. Porque o acidente de trânsito você vê, ele é concreto, ele está ali, é pontual. É pontual. Agora, esse cansaço generalizado do dia a dia... É imperceptível. É imperceptível. E quem é que sofre principalmente esse cansaço? É o trabalhador que está na rua. Mais ainda, é aquele que tem menos posses, em cujos bairros, esses ataques visuais são mais gritantes, são os piores, são os menos controlados. Agora, não existe uma, parece não existir, uma consciência de que isso causa dano e de que isso é um dano. As pessoas não têm... Se você perguntar para o comerciante, ele se sente no direito de pregar uma tabuleta, porque ele diz o prédio é meu, o comércio é meu. Se você perguntar para o sujeito que passa na rua, ele se cansa daquilo. Eu até estava olhando, houve uma pesquisa em São Paulo, em que parece que 80% dos entrevistados achavam ruim, antes da Lei Cidade Limpa, achavam ruim esse excesso de apelos visuais. Mas se você perguntar para o sujeito que passa na rua se aquilo está certo ou errado, ele não é capaz de dizer que está errado. Ele diz, ah, mas o comerciante está no direito dele, porque ele é dono e tal. Então, existe uma, a noção de, ou a falta de noção de algo que está antes disso, que precisa ser cultivada. Ou seja, existe uma coisa que ainda não foi bem trabalhada e que precisa ser bem entendida, chamada paisagem urbana. A paisagem urbana não é de ninguém. Ela não é do dono da loja, ela não é da pessoa que vende isso, não é da Coca-Cola, não é de quem lava o sofá. A paisagem urbana é a cara visual daquele ambiente, é a cara da cidade. Como é que você fotografa uma cidade? Você faz um cartão postal, o que você vê no cartão postal? Você vê a arquitetura, você vê as árvores, você vê a paisagem natural e você vê a paisagem artificial. É isso. Se essa paisagem artificial e natural estiver comprometida pelo excesso de tabuletas, de cartazes, todas as cidades ficam iguais. Você não distingue mais nada. Ninguém vende um cartão postal de uma cidade mostrando só os cartazes que tem, porque aí basta fotografar uma, você vende dizendo que é de qualquer lugar. Para mim, esse é o dano maior. E essa consciência de que a paisagem em si, que não é a soma das pequenas imagens que são ligadas à propriedade privada, mas a paisagem como um todo, ela é um bem coletivo, essa consciência precisa surgir. A gente vai para um pequeno intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com o meio ambiente por inteiro. Até lá. Música Estamos de volta com o meio ambiente por inteiro, que hoje discute a questão da poluição visual. Participam do programa o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo e professor universitário Pino Gentil. E o mestre em saúde ambiental e professor Bernardo Viano. Bem, antes do intervalo a gente falava sobre alguns dos problemas causados pela poluição visual. Agora você vai saber qual o destino que uma cooperativa resolveu dar aquelas famosas faixinhas que são colocadas ao longo das vias públicas. Na cidade estrutural, a 20 quilômetros de Brasília, a cooperativa Sol de Liberdade recicla faixas irregulares, que são recolhidas pela Secretaria de Ordem Pública. Diariamente os caminhões chegam lotados de material. Ao invés de pararem no lixo, os anúncios publicitários aqui são reciclados. E a gente consegue pegar essas madeiras, essas faixas, aquilo que muitas vezes vem do lixo da construção civil e transformar em recurso para a cooperativa. Com o trabalho, a cooperativa consegue retirar 50 toneladas de lixo das ruas durante o ano. Aqui tudo é reaproveitado. O material passa por vários processos. A madeira é escolhida, preparada, lixada e algumas delas são trituradas em máquinas. Já os tecidos das faixas são retirados e lavados. Aqui a gente tira o prego. Depois que tira o prego, vai para a serra, que eles cortam. Aí de lá vai para outro lugar. Depois de passar por todas as etapas, a madeira e o tecido das faixas são usados para fazer cadeiras e puffs como esses aqui. José Divino trabalha com reciclagem há um ano. José Divino, esse material recolhido na rua é fundamental para fazer as peças, né? Como é que você usa o tecido e a madeira? Realmente é fundamental. O tecido nós usamos para cobrir a frente, o assento e a lateral do sofazinho. A madeira da faixa já se torna para fazer a armação na parte de baixo, que é a parte de cima e já é a parte do compensado. E ao lado, na parte do fundo do sofazinho, a gente usa a madeira que vem da faixa, que é para fazer o fundo, que é para tampar o fundo. E forma esse lindo trabalho que a gente está fazendo. As faixas também são usadas na confecção de bolas de futebol. As madeiras servem ainda para a construção de casas. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a reciclagem beneficia 60 famílias com a geração de emprego e renda. Hoje, poucas pessoas têm uma compreensão de aonde pode jogar os lixos, né? Ali muitos moradores pegam os lixos e já jogam ali nas ruas, na frente das suas próprias casas. Então, graças a Deus, hoje aqui nós estamos com essa cooperativa aqui, né? Onde tem empregado várias pessoas, até mesmo pessoas ex-presidiárias, que estão aqui trabalhando conosco, né? Ajudando no maior desenvolvimento desse trabalho aqui. Bernardo, excelente exemplo, não é? Essa ação é uma ação muito positiva de como a gente pode pegar algo negativo, que é a poluição visual, e transformar em benefício para a sociedade. Então, esse exemplo deveria ser difundido, disseminado para o resto do país, né? Principalmente com relação às faixas. Mas temos outros materiais que podem ser trabalhados também em forma de cooperativa, em reciclagem, dentro da poluição, da própria poluição visual. Porque ela não é só por faixa. Nós temos também banners. Existe também uma cooperativa aqui em Brasília, que pega esse material plástico do banner e acaba fazendo bolsa, ecobags, e distribuindo em grandes supermercados. Então, são ações que realmente mostram a criatividade de se pegar algo negativo e transformar algo positivo para a sociedade. Primeiro, você acredita que esse tipo de poluição é a que menos recebe atenção do poder público? Ela recebe pouca atenção porque não existe essa consciência de que a paisagem é algo de todos. Ela não tem a ver com o domínio privado de um terreno, de uma fachada, de um prédio. Você veja, um conjunto arquitetônico. Ele não precisa ter um valor artístico em si mesmo, mas ele é a cara de um lugar. Ele demarca um ambiente. Por que o proprietário daquele imóvel, daquele imóvel, daquele imóvel, tem o direito de tampar aquilo? Ele diz, ah, porque é o meu patrimônio. Mas aí, e é de novo uma dificuldade que nós, com a nossa cultura, no nosso modelo econômico, nós temos essa dificuldade de separar o que é público do que é privado. O proprietário privado acha que pode tudo. E alguns bens, alguns interesses públicos, como a paisagem, o visual geral de um lugar, não é percebido como um bem público. Não é percebido como nada. Ele é percebido como um conjunto daquilo que, casualmente, cada proprietário foi montando ali. E, voltando, eu achei interessante esse vídeo, eu não queria deixar de comentar, porque o Bernardo, muito oportunamente, falou, é, de uma coisa negativa se extrai um resultado positivo. E eu queria acrescentar o seguinte, a gente só espera, né, Bernardo, que, dentro de algum tempo, esse pessoal que está fazendo cadeiras e bolsas e com esse material, eles migrem para uma outra atividade, porque já não vai existir mais a matéria-prima. Se acabar a poluição visual, essa matéria-prima vai ficar escassa. É verdade. Vai diminuir muito. É verdade. Há benefício de todos. Então, esse pessoal vai precisar procurar uma outra atividade. É. E, Bernardo, você acredita que o excesso de poluição visual faz com que o cidadão deixe de ser cidadão para ser um espectador, um consumidor? Essa é a intenção dessas propagandas, né, colocadas aí, sem muitas diretrizes. Então, o que que vem a acontecer? O cidadão, o motorista, principalmente, ele passa a ser um espectador daquela propaganda. Ele realmente absorve aquela informação e não passa a ser um agente da transformação da cidade, do ambiente, da paisagem, que é um direito coletivo, né. E essa paisagem limpa traz um bem-estar para essa população e identifica a sociedade. O engraçado é isso. O ambiente limpo, o ambiente organizado, identifica o grau de maturidade daquela sociedade. É isso aqui que o Plin estava colocando. E, muito sabiamente, a gente pode colocar que as fotos dos pôsteres que identificam as cidades, elas não colocam a poluição visual porque são características daquela sociedade. Então, realmente, as pessoas têm que parar de serem reativas, espectadoras, e passarem a ser mais ativas, cobrando aquilo que lhe é de direito, né, que é o ambiente limpo, uma paisagem que propicia a sua melhoria na qualidade de vida. Porque o ambiente limpo de poluição visual vai melhorar e muito a qualidade de vida e combater o mal do século, né, que é o estresse. Pois é. O Plinio, é possível punir quem produz esses anúncios, quem comete o crime da poluição visual, por assim dizer? É possível alguma punição? Veja, eu acho que em tese é. Como eu disse a você, tem lá o artigo 54, que é vago, que define o crime de poluição. Mas ele dá elementos para que se comece a ter uma tradição jurídica de buscar, no direito penal, um aliado para o combate a esse tipo de poluição. Eu acho que é possível. Em tese é possível. Como que a lei fornece, é possível. Porque você vai dizer, olha, quem está fazendo isso, está causando um dano ao ser humano. Partindo daquela visão antropocêntrica do meio ambiente, que já até está sendo superada. Mas, enfim, você busca um dano no ser humano para justificar o crime. Esse dano é fácil de ser visto quando há a poluição de uma nascente, de uma anancial. Todo mundo percebe. Mas esse dano vago, esse dano à sensibilidade, esse dano mental, não é percebido. Na medida em que ele vai sendo percebido, na medida em que isso vai sendo falado, Na medida em que nós vamos conversando sobre esse assunto, isso vai aparecendo para a sociedade, eu acho muito viável adotar-se o direito penal como um aliado do enfrentamento desse problema. Acho possível, sim. Acho que não é simples, porque hoje não há uma cultura no meio jurídico. Alguns juristas até dizem, a poluição visual não está capturada como crime. Eu discordo. A definição do crime alcança, sim, esse tipo de poluição, como qualquer tipo. A sonora, por exemplo, outras. A luminosa, que é parte da poluição visual. Sim, e até difícil, porque como a gente vem conversando aqui, as pessoas, tem gente até que acha isso interessante. Quando a gente vê uma foto de Las Vegas, por exemplo, ali da Times Square, com aqueles anúncios luminosos, todo mundo acha isso super legal. É difícil colocar na cabeça das pessoas que aquilo é uma poluição visual, não é verdade, Bernardo? É verdade, e isso funciona muito da seguinte forma. Eu acho bonito, você acha bonito, o próprio nova-iorquino acha bonito, mas aqueles que passam por ali. Já os que trabalham ali na região, se a gente for medir o nível de estresse desse cara, dessa pessoa, já é um nível de estresse alto, ou seja, ele já está afetado. E esse assunto de poluição visual só vai aparecer, infelizmente, quando a amostragem de pessoas afetadas pelo estresse provocado por essa quantitativa de informação, for aparecendo. E aí, nesse ponto, é que o poder público precisa regular essa ação de publicidade, de ações voltadas à poluição visual. Mas essas ações de Las Vegas, Times Square, bonito para quem visita. Para quem está lá, com certeza, o nível de estresse é altíssimo. Você concorda, Príncipe? Concordo, sim. E acrescento o seguinte, esses lugares, Las Vegas, enfim, aquelas imagens que a gente está acostumado a ver, aquelas imagens fazem parte da cara turística daquele lugar. E elas, certamente, estão localizadas em alguns pontos dessas cidades, né? Dessas cidades dos Estados Unidos, Londres também, Piccadilly Circus e tal. Eles têm uma cara feita para o cartão postal. E aquilo, obviamente, não é livre, não é desregulado. Aquilo segue o planejamento. Aqueles cartazes, aquelas publicidades estão ali de acordo com a organização. Não, não pense que aquilo cada um foi colocando a sua livre vontade, não. E aquilo, então, faz parte de uma imagem que você tem daquela cidade. Mas aquilo está ali, num determinado local. Pontual. Sim. Você não vive no meio daquilo. É, não. Não é a cidade inteira que tem esse nível de operação. Não, é localizado e é organizado e é planejado. Você acha que é possível, aqui no Brasil, colocarmos um freio nessa questão da poluição visual? O que é possível ser feito para minimizar esse problema? Eu acho que é muito possível. Não só é possível, como é concreto. Você veja na cidade de São Paulo, o projeto Cidade Limpa. É uma lei que a gente até duvidava que fosse pegar, que fosse ser cumprida. E tem sido cumprida, a meu ver, satisfatoriamente. Eu morei em São Paulo muitos anos atrás. Hoje eu não moro mais, mas eu vou a São Paulo permanentemente. A cara da cidade mudou. A gente vê coisas que esqueceu que estavam lá. E isso é, olha, aquilo está mais leve, está mais suave, aquilo te cansa menos, né? Depois de passar um dia circulando lá pelas ruas de São Paulo, você está, no final do dia, menos cansado. Porque você foi menos bombardeado, você foi menos exigido, você foi menos cobrado. Menos coisas para prestar atenção. Vamos torcer que as coisas caminhem para o fim da poluição. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa, viu? E termina mais um meio ambiente por inteiro. Mas, semana que vem, temos outro encontro marcado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho